Fala bem, tudo bem? Cara, já higienizei todo, tá? O violão, hidratei a escala, politrache, limpei e fiz uma regulagem preliminar Que pra vender é legal regular, né? Não tem jeito Mas depois até de Páscoa, eu não esqueci, né? Não falamos disso que tinha gente aqui As taxas que cobram e afins pra vender por aqui, tá? Mas aí eu te mando aí, fica tranquilo E... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, vou deixar ele dar uma estabilizada, cara. Vamos ver como ele vai responder As cordas ficaram bem mais baixas, tá? Do que tava E cara, a princípio não devo ficar com ele, tá? O valor tá muito acima, eu acho que pra dar um violão pra... Pra ver se a pessoa vai ter interesse, acho meio caro, entendeu? Mas... Se alguma coisa mudar, a gente vai falando sobre, claro E... Depois eu vou jogar numa planilha, direitinho o valor, né? De regulagem, de comissão e afins E achar um preço pra gente poder anunciar ele E ver se ele vai rapidinho Tá muito bonito o violão, cara Eu acho que vai sim, tá bom? Abraço! 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 Abraço!